Nesta quarta, o que faz do brasileiro um povo tão criativo? Pra mim é ser carpinteiro, eletricista, sapateiro e bater-bateiro. O bom jeitinho brasileiro é que ele trabalha sempre, ou com, ou sem dinheiro, ele sai do cativeiro. O melhor jeitinho brasileiro é viver da terra e preservar a natureza. Esse é o jeitinho brasileiro. São pessoas que transformam pouco em muito e com otimismo, determinação e confiança em si mesmas, sabem mostrar o bom jeitinho brasileiro. Nesta quarta, dez e meia da noite, no Futura.